Música Brevemente toda luta terá fim E este povo perseguido vai subir Se já chegamos até aqui Vamos lutar até o fim Por Jesus vale a pena sofrer Meus irmãos não querem desistir agora Porque estamos já bem perto da vitória Não troca a cruz por coisas tão manais Olhe pra frente e continue lutando Pois brevemente essa igreja subirá Cante alegremente igreja Não deixe o mundo te intimidar De Cristo tu és a escolhida Em suas vestes ninguém poderás tocar Cante alegremente igreja Não deixe o mundo te intimidar De Cristo tu és a escolhida Em suas vestes ninguém poderás tocar Em suas vestes ninguém poderás tocar Amém 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 Amém